Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Eu não tô frente a frente, que eu tô aqui, costa, não sei, sabe? Tô aqui. Beleza? Hoje eu vou falar aqui algo, mas muito, muito importante. Então deixa logo o seu like, curte esse vídeo, tá? É uma das dúvidas mais, mais, tá? Importante que eu vejo aqui, pessoal, procurando, que é a respeito das cores da pessoa. Qual a cor certa ou a cor errada? Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender, beleza? Se você é novo por aqui, curte o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Tamo junto, na quarentena aí, hashtag, coloca aí na descrição do vídeo, hashtag, é em casa, né? Como é que é? Fica em casa, tá bom? Ou hashtag, desenha comigo, pra gente fazer aí uma força, uma campanha. A dúvida principal que eu vejo aí o tempo todo é sobre, Isaías, que cor, que cor que eu vou pintar aí o meu desenho? Qual é a cor, Isaías, que eu vou, qual é a cor certa? Tem gente que tem coragem até de chegar no vídeo e falar, ah, essa cor tá errada, essa sobrancelha devia ser preta, ah, devia ser, essa sobrancelha tá muito, ah, muito isso aqui, tá? Eu quero aqui explicar pra você nesse vídeo, tá bom? Então, isso vai tirar aí a dúvida de muita gente aí. Beleza, vamos, a gente, vamos dar um exemplo aqui desse desenho, né, que eu fiz aí por último. Foi esse daqui, ó. Isaías, qual é a cor, né? Como vocês viram aí, quem participou aí das aulas percebeu aí, né, que eu fiz aí olhando pra referência e fiz o desenho, né? Mas se você olhar aqui, você vai perceber que essa cor não ficou 100%, não fica nem de longe, né? Você pode perceber que não fica. Mas quem olha pro garotinho, que nem tem muita gente que fala, nossa, ficou até mais bonito, tem gente que fala, né? Ficou até mais bonito do que o original e tal, tem gente que até comenta, né? Tá? Mas o que eu quero falar pra você aqui é o seguinte, que a cor que você vai colocar aqui na referência não precisa ser exatamente igual a cor da fotografia, tá? Isso não precisa, tá? Mas, claro, caso você queira, você pode fazer, tá? Mas eu não quero dizer pra você que não precisa. Por que, Isaías? Porque aqui é uma xerox, né? Aqui é uma impressão, melhor, aqui é uma impressão a jato de tinta, né? Onde eu fui numa papelaria, mandei a pessoa imprimir e conforme eu configurei a imagem, conforme a edição, tudo mais, tem muita coisa em jogo pra sair dessa cor. Eu poderia ter colocado mais vermelho, mais claro, como eu fiz com essa imagem aqui, ó. Eu fui imprimir pra desenhar e saiu desse jeito. Puxei direto da internet e saiu desse jeito. Eu achei que ficou muito meio verdão, meio... Não gostei. O que eu fiz, mexer na edição, ela ficou assim. É, diferença. Tá? Aí eu vou dizer, ah, tá errado, deve ter feito igual aqui, porque na internet tava assim e tal. Eu não sei se você tá conseguindo entender onde eu quero chegar aqui. Beleza? Que não existe aí uma realidade absoluta de como que é a cor e tudo mais, né? Que precisa ser exatamente dessa cor, porque senão não vai ser real, não vai ser original. Eu quero dizer que as cores, elas oscilam o tempo todo, dependendo da forma que você tirou a foto, ou onde você imprimiu e tudo mais. Então, quando você vai fazer o desenho, você não precisa ser tão radical. Ah, precisa ser... fazer aqui 100% igual, tal. Não, não. Beleza? Desde que você tenha o bom senso. Você vai chegar aqui e fazer esse rosto aqui azul, né? Ou amarelo, sei lá. Não é isso que eu tô falando. Beleza? Agora, isso é isso. Como que eu vou fazer pra me identificar as cores? Como eu sempre ensino aí nos meus vídeos, né? Eu pego o lápis, coloco a ponta do lápis em cima da referência, né? Eu vou estar mostrando aqui pra você, nessa aula. E você consegue aí identificar a cor. É por isso que eu não coloco o nome da cor, não coloco a Aymar, o nome da cor do lápis. Já é justamente por isso, pra você se inspirar aí e você poder, sei lá, se aprimorar na sua criatividade, aí no tocante a cores, né? Trabalhar no seu corpo de vista, na sua percepção, você olhar e conseguir discernir que cor que você vai usar ali, tá? Eu mostro o lápis e tudo, mas eu não falo o nome da cor. Você que vai ter que olhar e ver aí, tá? Eu mostro, como exemplo aqui, ó. Como eu mostro lá na aula. Aí eu quero pintar esse rosto. Ele tá clarinho. Então, eu vou fazer um fundo aqui. Que cor que eu acho que é essa daqui? Aí eu tenho um lápis aqui, que é a cor que eu acho que aproxima, que é esse daqui. Ah, esse é um rosa? Esse eu não sei que cor é essa aqui. Você olha na sua caixa de lápis e vê a cor que mais se aproxima. Isso aqui é uma dica que eu tô dando aqui de lápis pra ser seco, tá? Que é a técnica que eu tô desenvolvendo aí. De repente você tem uma caixa de lápis aí, sei lá, que tem quantidade maior de lápis, né? Tem cores mais próximas dessa aí. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó. Dessa caixa de lápis aqui, ó. Essa caixa de lápis. Não é pastel, tá? Essa aqui é uma caixa de lápis que eu tenho aqui, que eu nem uso. Dei até pra mim, minha filha. E é um lápis da Prisma Color. Tem gente que baba nesses lápis, que eu não vejo nada nesses lápis. Não vejo nada nesses lápis. Não sei porque eu não sei pintar com eles. Tudo que me dificulta, eu tô jogando fora. Tô jogando de lado. Quero algo que seja rápido, prático. Se eu tô ficando velho, não perdi tempo com nada. Beleza, ó aqui. Você percebe que aqui já tem mais... É... Você percebe que aqui tem mais lápis, né? As cores que se aproximam dessa cor aqui, desse rosto. Você vê que tem aqui, ó. Tem esse lápis aqui. No qual é o nome dele? Peixé. Peixé, claro. Olha o nome estranho. Tem a numeração aqui e tudo mais. Mas é que precisa. Você pega o lápis aqui, ó. Bota na ponta aqui em cima, ó. Dava legal também. Dava certo também, ó. Ia ficar mais rosadinho o rosto. Ó. Tem outro lápis aqui também que ia chegar perto. Né? Então, ó. Existem vários lápis. Você vai olhando a sua caixa de lápis aí. E você vai vendo. Entendeu? Por isso que você não pode se apegar. Não. É só essa cor que o Zé falou e pronto. Ok. Aí você vai e escolhe uma cor. Como eu estou ensinando lá no meu curso, né? Você usa aqui, ó. Esse lápis. Aí você preenche todo esse rosto. Aí vem outro lápis. Que é pra fazer essas partes mais escuras. Né? Aí você pode escolher aí, ó. Que é uma cor que aproxima. Na minha visão, tá? Ah, se a sua visão... Ah, Zé, eu acho que esse cor aí não combina. Acho que você pode colocar outra cor. Pode sim. Você não vai se apegar na minha cor que eu estou mostrando aqui. Você pode pegar outras cores. Olha aqui. Entendeu? Você vai colocar a ponta do lápis e vai pintando. Aí conforme você vê. Ah, não ficou muito legal. Você pode fazer o teste também. Fora do material. Muito importante, tá? Você chegar aqui, ó. Você chega em um papel aí, ó. Testa. Faz o teste aí, ó. Né? Faz o teste. Você vê as cores que mais se aproximam. Lembrando que esse lápis... Esse lápis... Ele passando só é uma cor. Tá? Ele passando sozinho aqui, ó. É uma cor. Mas de repente, quando você pega ele... E joga um mais claro em cima... Ele já muda completamente, ó. Já... Então, você já tem como você trabalhar com uma cor... É... Você, por exemplo... Você quer pintar esse rosto aqui com essa cor? Pode pintar. Passa bem clarinho. Passa outra por cima. Então dá para você fazer esse jogo, meu amigo. Essa brincadeira, né? Aí eu quero mais rosado. Então você vai jogar o rosa no rosto todo e vai mesclar com outra cor por cima para ficar mais... Você está entendendo? Porque você não vai se apegar. Né? Você vai brincar. Você vai ter essa liberdade aí de brincar com pastel. Você vai trocando de cores até chegar a cor aí que você acha que fica mais próximo aí. A realidade, né? A que você está querendo fazer no seu desenho. Aí eu fiz aí os cílios. A sobrancelha eu pintei de... Foi até essa cor aqui, ó. Essa cor aqui, ela é um siena. Um sépia. Esse é um sépia. Porque você está olhando e pensa que é preto. Mas não é. É um sépia. Aí o cara fala... Ah, mas essa sobrancelha não é preta. A sobrancelha é... Entendeu? E aqui é sépia. Eu usei sépia. Aí a gente fala... Ah, mas a sobrancelha é preta. Entendeu? É a sua visão, amigo. Se você quiser pintar a sobrancelha de preto, você pinta de preto. Eu, na minha visão, estou vendo que é sépia. De repente fala... Ah, mas tem outro lápis aí que chega próximo do sépia. Que é um... Porque tem várias cores, né? Um nome estranho. Meu amigo, não tem problema. Você usa outro lápis. Desde que você ache que fica próximo, tá? Não tem nem se o que é certo e o que é errado. Tem aquilo que se aproxima mais do realismo ali. Da referência. Da referência. Já que a gente está pintando de uma... Já que a gente está desenhando, olhando para uma imagem. Então a gente vai procurar o material que vai chegar mais próximo. Tá bom? Mas não significa que se você pode pegar a mesma foto do garoto, baixar lá na internet, lá de repente vem em outra qualidade de imagem aí. De repente um garoto vem mais rosado, vem mais... Aí a gente vai ficar discutindo com o... Não. Você olhando aqui, ó. Ah, ficou bem próximo. Você viu que eu aproximei bastante aí, ó. O original. Né? Do... Da... A referência do desenho aqui. Você pode ver que aproximou. Né? Agora se eu quiser se aproximar mais, você percebe que tem uma pegada amarela. Tem um lilás aqui, ó. Tem um lilásinho aqui. Tem... Né? Você pode perceber. Tem um amarelinho aqui. Então se você for querer fazer o negócio bem no pé da letra, você faz. Tem que você fazer. Vai levar mais tempo. Tá? Mas é impossível. Com o lápis aí pastel até começar a trabalhar. Assim, outra dúvida que as pessoas têm. Aí, assim, eu começo por mais claro ou eu começo por mais escuro. Né? Eu gosto de começar com pastel, porque o pastel, eu tô em teste o tempo todo. Tudo que eu vou desenvolvendo aqui, é... Pra facilitar pra vocês, eu vou estar falando aqui nos vídeos. Né? Eu vou testando aqui, errando, dando errado, aí eu vou melhorando e tal. Por isso que eu demorei aí pra postar o vídeo. Os vídeos aí, dando dicas. Justamente por isso que eu quero pegar a pegada melhor, mais fácil pra vocês aí. Eu começo pelas partes mais claras, tá? Porque o lápis pastel, ele é muito poroso. Ele suja muito. Então se eu for trabalhar com o preto aqui, com o escuro. Depois eu vou estar mexendo com o claro. Eu vou estar manchando o claro. Vai estar mais propício a manchar, sujar aí. Desenho. Então começa pelos claros, pelo claro. É pintando por camada, como eu ensino lá. Pra trazer a pegada. Então não tem segredo. A gente, às vezes, é o desenhista que coloca dificuldade. Coloca tanta coisa. Pra enrolar o peão. O peão fica o ano... Anos e anos. E não aprende a desenhar, não aprende a pintar. Porque o desenhista, ele fica... Ele estudou muito. Ele adquiriu muito conhecimento. Ele vai pegando as partes. Tudo que é aquela bagagem daquilo que ele aprendeu. E joga em um vídeo. Aí o cara que tá começando, chega e falou... Pô, já sai do vídeo e não aprende nada. Porque ele é muita informação pra ele. Beleza? Então por isso que a minha pegada é essa. Simplicidade, facilidade aí. Pra você. Tá bom? Curte o vídeo. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gente vai estar focado aí. Eu trabalhando aqui com material. Usando material aqui. Fui percebendo que o material, pra detalhes muito pequenos, é bem complicado. Porque ele é poroso. Depois você quer fazer um fio, por exemplo, cílios. Você tem dificuldade. Sobrancelhas, fios pequenos, você tem dificuldade. Você quer fazer uma área grande pra espalhar. O pastel, ele tem essa facilidade. Mas como a gente trabalha, tá tentando trabalhar com rapidez, com facilidade. Então a gente vai pro caminho, claro, mais fácil. Beleza? Por exemplo, quando eu fui fazer os cílios do garoto, quem viu o vídeo lá, percebeu? Eu tive dificuldade pra fazer cílios, né? Cílios, ou melhor, foi a sobrancelha, né? Aí eu fiz o quê? Peguei, em vez de eu ficar lá se matando com todo cuidado pra fazer os fiozinhos aqui, com o lápis pastel, que vai depender muito da marca, né? No pastel, tem o pastel que é mais rígido, mais duro. Aí eu fui o quê? Eu fui e peguei o lápis de cor. Você pega o lápis de cor e fiz aí os cílios bonitinho. Peguei a cor que se aproximava, né? Da cor da referência lá e fiz os cílios. Aí depois peguei o lápis pastel e fiz só uma sombrinha por cima, né? Pra dar esse fundo, esse volume, né? Esse sombreamento, realismo. E você tem como trabalhar aí usando o lápis de cor e o lápis pastel, os dois juntos. Tá bom? Lembrando, gente, que é o lápis pastel seco. Ah, outra coisa, outra dúvida. Tem de bem no dano. Aí você tem como apagar o lápis pastel? É, sim. Você tem como você apagar, né? Não área grande, muito grande, mas pequenas áreas dá pra você corrigir aí com a borracha, tá? Dá pra você mesclar cores, né? Você mudar cores. Um pastel ele aguenta até, acho que até a segunda camada, acho que até três coisas juntos ele consegue. Você consegue também fixar, depois você trabalhar com uma corzinha por cima também, que você fixa com o laque, né? Que é o espelho de cabelo, depois você, quando seca, deixa secar bem, uns 20 minutos, tem como você trabalhar com o lápis por cima também. Tá bom? Então acho que é isso aí. Valeu.